Música Antes de prosseguirmos com a nossa aventura fantástica aqui pelo mundo de bordelente eu lembrei-me de passar aqui em Concordia e vocês me perguntam se por que é isso não faz sentido, as quests não estão aqui não estão aqui o que pá? e se vocês estivessem caladinhos não? não era agradável? se vocês estivessem caladinhos e deixassem falar a voz da experiência ah pronto ainda bem que estamos entendidos relativamente a esse assunto eu vim aqui porque como é normal sempre que se acaba uma quest principal nós ganhamos quests secundárias e decidi passar aqui em Concordia e como dá para verificar temos quests temos quests temos quests e temos quests não só são duas eu disse três vezes mas são duas pessoas que nos vão jogar não sei quantas é que elas dão esta é uma 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 Alguém pode precisar de ajuda, mas talvez tenha Bonds de salvagem lá em vez. Uploadando as coortes para o seu dispositivo ecológico agora. Eu não sou a única aqui em Beacons. Com todos os navios que caíram no céu durante a caverna... Bem, havia muita distração e não muito relenco. Se as outras partidas pensam que estão salvagem na caverna, eles estarão deslizando suas espalhas em uma caverna também. Vamos buscar a outra ou as outras quests que para aqui temos. Ok, ok. Das duas ou uma. Ou está dentro de uma destas caixas. O que não se verificou. Ou... Está aqui para baixo. Não. Não. Ok. A próxima outra quest. Ou a próxima. A próxima outra quest. Ah! Está aqui a próxima. Está aqui no Bounty Board. A próxima post vengeful death-vengação. Ah? Ok... Ok... Um oficio... Andes para o gabinete... Do Merife... Ele é à beira do xerife, o Merife... E vamos destruir audiologues que ele para lá tenha, que são de veras engraçados... E vamos tratar disso... Se é para a terra, se é para... Vambora então... Vamos lá... O cara tinha um ego do tamanho de uma estaciona espacial... Uma estaciona espacial... Estas são... Estas são bem grandes... Está bem... É que tu não tens um ego do caraças, deixa de estar... Onde é que está? Ok... Vê se há algum... Algum botão brilhante... Temos uma cagadeira... Acho que a cagadeira não tem nada de jeito... Out! Oh... Oh... Temos que está lendo depois... Vamos lá... Vamos ouvir a gole uma vez... Muito bem... O dia no novo trabalho... E é incrível... I étais contento por ser o marido... Hive tido demais com a costura para ver aqui... E me liguei mais os palmos... E me o bebida maior, que eu não me falso... Pai Mas... É... É porquanto... Concordia... Que uma pessoa como me... Que vai chegar a encontrar um... Deu alto... Fim... Faz... Just the right amount of open-mindedness And if a bit of extra money happens to fall into my pocket as I do my job Well, I'll just call that campaign finance Feels great to leave Hyperion There I was just a small cog in a huge machine Here, here, I'm a big fish I really need to work on my visual metaphors Point is, the future's rosy for Huxter T Meredith I.K.I. Concordius de Merus Merus A mayor And a sheriff Wow, how much crap can one guy shovel? Man, I did the universe a favor wiping out his... That shooting traitorous ass You know what to do Temos que destruir o Echo Ah, that was therapeutic Ok, keep stooping around for another one Hmm... Hmm... Vamos lá ver se encontramos o segundo É, procurar algo que esteja a verdificar Oh, está ali uma cena a verdificar por isso aqui Oh O habitual The old moving bookcase, huh? That guy was a walking freaking cliche Nobody puts stuff behind bookcases anymore Who even has books? Let's have some fun and see what else our bull shoveling pal had to say for himself Quiet! 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 Ah! Que uma miniatura da Moxie Vamos revolver um pouco pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá My wildest dreams Popular Alive The other day Philo Simmons The guy with the weird leg Came to the office to thank me for the work I did with the food drive Thank me! Shook my hand Tears in his eyes Can you believe it? Trembling chin in the works I'm a flippin' saint Why can't I sleep anymore? Sure, I didn't use all the money on food But a man's gonna live I mean... A little bit I'm still what this place needs, aren't I? It's a hard universe and... Yeah, I... Yeah, I can still turn this around I can... I can still change God A guy like that doesn't grow a conscience overnight He said it himself He was happy to steal the food out of other people's mouths Sure, it's a tough universe But there's no excuse for being an asshole Unless you're funny with it Then it's kind of totally fine But it wasn't even funny E agora vamos Ao terceiro e último Echo recording device Ah A slot machine in his own office? Ok, I actually gotta respect that Still Guy's an asshole Was That asshole I should say I have to pay 48 Dollars Just to write a letter Why listen to this? Just destroy the thing, can you? Uh... I think you need to hear what the Marev has to say It'll give you closer, sir Fine Man Who's the boss here? She came last night She came last night Tull bitch Made me betray Hyperion Not that I care about the board Not that I care about the board Money drop Just the clueless workers Because I'm probably helping to kill I'm done I'm out I'm out I could feel the last of whatever it is I call a soul Being destroyed as I accepted a payment But I didn't want to die And if I didn't do what she said Who knows what she had done to Concordia But I did have the keys to Helios If I leave then maybe Zapidan and her purple army will leave my people alone I'll go somewhere I'll try to make a fresh start Atone for my sins I know I'm running away Bloody coward I'm the biggest arse on the moon And there's some arses on that moon But I'm the biggest So Hux was crawling around searching for some kind of redemption huh? Well I'll give them redemption In fact let's immortalize them in song Don't destroy that last echo Grab it Take it to Moxies and give it to those DJ assholes Boom and rang They owe me a favor I got them the cake You guys can see the difference In the song I have to love Bom, I can't remember If I already showed you the difference As a lot of fun As a lot of fun But if I haven't showed you The difference As a lot of fun As a lot of fun I hope to show you I'll show you the difference As a lot of fun You can see As capacetes E agora, com quantas armas comuns estamos? Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok, já podemos fazer mais um bocado a missão, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, ah, pois, quinze, ok, e não nos faltam mais cinco, não nos faltam mais cinco, e só depois é que vamos lá, se calhar juntávamos primeiro as cinco restantes, e pronto, ok, estamos aqui nesta tueta do Merife. Vamos melhorar e retirar a cabeça, tirá-la ou seja, isso vai ser fantástico. Ah, estás seguro sobre isso? Sim, faça isso. Ok, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar isso. O Merife está na ponte, ok. Bom, você vai gostar disso. Sabe aquele rocket na cidade? Bem, nós vamos nos dar uma pequena festa de lançamento. O rocket? Você é certeza disso, senhor? Sim, se isso vem de perto de como está na minha cabeça, todo mundo na cidade vai estar falando sobre isso por quase sempre. Vamos colocar a cabeça do marife no xerife. Não, no rocket, estou a brincar. Se tiver uma bicicleta no final, o rocket precisa de uma nova figura de cabeça. Descobre-se lá e decore-lo. Perfeito! Sua esposa esposa vai se machucar em qualquer cobertura que fizemos. Falando disso, coloque em algumas coordenadas para este船 para voar para... Não sei, como é Pandora? O planeta tem uma cobertura que você pode enviar para? Além do que este, claro. Claro que tenho, ali aquele buraco do cu de Pandora, está-se a cagar todo. Por isso parece-me sensato. É esse algo sensato que você possa fazer. Okie dokie, parece que estamos prontos, gente. Deve realmente ter uma bota de bubli para se machucar contra o lado. Mas, tudo bem. Lá, lançá-la! Também, vamos fazer alguma música de partida. Ei, DJ assholes, vamos ouvir essa remix. Épico! Eu sou o maior cara do mundo! Ah, isso foi ótimo! E eu vou ser honesto. Eu estou fazendo bastante bem. Oh! Podíamos mandar ali para aquele cor-de-rosa, lá o que é aquilo. Pronto! Está mais uma quest feita. Vamos lá entregá-la ali a coisa e... Eu sou o maior cara do mundo! Não é mais difícil do que matar um homem! Não, não, não. Você sabe o que? Obliterar pessoas é divertido. Vamos fazer de novo algumas vezes. Ok. Para mim, tudo bem. Tudo bem, menino. Para mim, olha, tudo bem. Tudo bem, tudo calmo, tudo feliz. Oh, meu Deus! Estava quase a borrar-me tudo! Ora, vamos lá ver. Aqui temos... Dois BDS arranhos, está bom? Hmm... Acho que podemos entregar esta. Outland Canyons. Acho que era de bom tom. Entregar isto ao moço. Ao... Não me recordo o nome dele. Aquele meu dito, pequenito. Acho que era fixe. Ah, é para ali. Por acaso, ainda bem que o spawn é aqui próximo. E achas que eu quero saber se isto tem atmosfera ou não? Eu não quero saber. Eu sou um robô, pá. És muito amorcão. Vamos lá entregar os audio recordings ao moço. Lá da... Da Zarpedão. Cusaço! Oh! Eu não tenho... Não vou... Não vou... Não vou me ser. Pickle is itching to get a look inside a secret. Even room on board the Drakensburg. Volt Hunter 1... Drakensburg... Uh... Zero. Yeah. Come on, mate. A clock está caindo. Treasurer of Echo Madre. Treasurer Hunt. Vambora. Treasurer your thing? Well, this could be your lucky day. I think we're about to hit the big time. I've got my mitts on an Echo what says there's a treasure map in Outlands Canyon. Oh, my deus. Could be nothing, but I'm a dreamer me. Grab that shovel, head over there and see if you can dig up that map. Use for digging up treasure and less exciting things. I'm sending some coordinates to your Echo. Head out and I'll give you a bit of a chinwag to fill you in. Wow, this is gonna be lovely jubbly. Yes, yes. De veras, muts. Outland Canyon, é onde nós estamos? E chama-se Outland Canyon? Chama-se, sim senhor. Por isso, se calhar até fazíamos esta quest, digo eu, já que cá estamos. Juntava-se o útil ao desagradável e fazíamos a quest. Tchau, tchau. Tchau.